Música Essa atividade nós convidamos o artista José Saboia que foi o artista que foi trabalhado pelo Pré 2 durante esse semestre praticamente e nós convidamos para que ele viesse à escola para as crianças verem como é o trabalho de um artista como que ele pinta então ele aceitou o convite e ele está aqui com a gente hoje nessa atividade com as duas classes de Pré 2 da manhã Música 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 Música